E o suspense em Mauá sobre a escolha do vice-candidato a prefeito na chapa de Átila Giacomucci do União Brasil, líder nas pesquisas para a Prefeitura, terminou na tarde desta quarta-feira, dia 24, em um evento com a imprensa e acompanhado de seus pré-candidatos a vereadores. A Átila anunciou a Guarda Civil e Pastora Ivani Moura, do PRD, como sua vice. Ivani é a criadora da Patrulha Maria da Penha no município e destacando-se também no combate à violência doméstica. Ivani Moura expressou sua alegria em contribuir com a administração de Átila, ressaltando da sua experiência na área. E ainda completou que Átila não escolheu uma mulher para ser coadjuvante, e sim para poder trabalhar e atuar ao seu lado. Quero ser grata a Deus por essa oportunidade e pela escolha que foi feita. Dizer aqui que eu, Ivani Moura, filha de Mauá, graças a Deus, conhecedora da história, Eu me sinto honrada em poder continuar escrevendo a história da cidade, mas escrever ao lado do bem, escrever ao lado do amor, ao lado de quem realmente não desiste de Mauá, que é o nosso futuro prefeito, Átila Jacomuzzi. Muito obrigado por ter me escolhido, eu quero ser grata a Deus, porque o Átila Jacomuzzi. Ele escolhe uma mulher, não para ser representante, mas para ser atuante, nem para ser um viva-lã. Durante a apresentação, Átila enfatizou a importância de ter uma mulher ao seu lado no governo. Que ao lado de um grande homem, tem uma grande mulher. E ao lado de um grande perfeito, tem novamente uma grande mulher ao meu lado. A escolha da Ivani foi uma escolha debatida, discutida, uma escolha que foi feita através de critérios. Uma escolha que foi ouvida através da população da nossa cidade. Em nenhum momento eu ia escolher um companheiro ou uma companheira como a Ivani, se eu não tivesse caminhado nas ruas, ouvindo o povo, ouvindo os nossos partidos políticos. Pedir e agradecer aqui os republicanos e o governador Parcísio de Feitas, que tinha o direito da indicação do cargo de vice-prefeito da nossa cidade, mas em nenhum momento o governador dos republicanos disse não, se impôs, porque nós estamos juntos. Porque o governador Parcísio está na campanha do Átila Jacobus. O candidato do governador Parcísio não só foi o Átila, é o Átila Jacobus, em todos os momentos. E quando nós escolhemos a Ivani, nós escolhemos principalmente, em primeiro lugar, pelo que ela representa. Uma mulher de garra, uma filha de Mauá, uma mulher que se preocupa com pessoas, uma mulher de Deus, uma pastora. Uma mulher de coragem, uma mulher que foi a primeira comandante da patrulha Maria da Penha. Uma mulher que não abaixou a cabeça. Uma mulher que acolhe outras mulheres. E para ter um grande mandato, e para fazer diferente. Para mostrar que enquanto o outro lado tinha uma mulher, nós colocamos uma mulher. Com o braço arrepiado, eu tenho certeza de que Deus está aqui hoje. Deus está nos cobrindo nesse momento aqui. Porque nós não viemos aqui para fazer qualquer mandato. A Ivani e o Átila vai fazer o maior governo da história dessa cidade. Repórter Lilton Santos para o canal NBS. Arrepiado Lilton Santos para o canal NBS.